Música No Hemocentro de Manaus, o movimento de doadores continua na medida esperada para o período. É um prazer enorme você poder ajudar o próximo, muitos por aí precisando de sangue. Aqui tem doadores veteranos e aqueles que vieram pela primeira vez. Doar o seu sangue, você se disponibilizar aí ao lugar para doar, então tem que ter vontade e apreço pela uma vida, uma vida é uma vida. Apesar do surto das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o Hemoan de Manaus não registrou queda na coleta de sangue, mas vem adotando medidas para evitar que pacientes com o Zika vírus doem sangue. Os critérios são os mesmos adotados para quem adquiriu a dengue. Até mesmo porque um doador de sangue que teve dengue tem que passar 60 dias sem doar, porque é uma baixa de plaqueta. Ele vai procurar saber se a pessoa teve febre nos outros 30 dias, se ela está bem de saúde, se está com diarreia, com vômito, dores nas articulações. A doação de sangue no Hemoan pode ser feita de segunda a sexta-feira em horário comercial, mas os médicos alertam. Caso você esteja com sintomas da dengue, da febre chikungunha ou do Zika vírus, ao invés de doar, o melhor a se fazer é procurar uma ajuda médica. Música 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 Música